Pois é, pessoal, parece que Bolsonaro mais uma vez acertou. Ele achou o motivo pelo qual o Lula falou sobre liberar os sequestradores do Abílio Diniz. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Parque Sete, Corisco e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa história do Lula falando sobre os sequestradores do Abílio Diniz, a gente já falou sobre ela ontem, fiz um vídeo sobre isso. E no meu vídeo eu falei, olha só, eu não entendi essa do Lula. O cara está querendo perder a disputa eleitoral, é isso? Ele está querendo se associar a bandido e coisa e tal, deixar claro que ele está à vontade nesse meio e coisa e tal. E isso é um problema, porque ele pode até ganhar votos de familiares de bandidos, de familiares de pessoas presas, porque não tenha dúvida alguma, tem muita gente presa de forma ilegal no Brasil, tem muito erro judicial. Nem todo mundo que está preso, de fato, cometeu crime ou merece a pena que tem. Mas o fato é o seguinte, no final das contas, se ele quer mais voto, é muito mais voto que ele tem de pessoas que não têm nada a ver com nenhum criminoso e, ao contrário, querem ver o pessoal, os criminosos na cadeia. Então não gostam muito dessa ideia de liberar as pessoas por qualquer motivo. É uma jogada infeliz sob qualquer aspecto. Eu falei aqui, eu não entendi qual foi a do Lula, por que ele falou esse tipo de coisa. Aí, ontem, Bolsonaro foi lá no cercadinho e falou que... Lógico, o Cruzeiro, o Correio Brasiliense criticando Bolsonaro, deu um jeito de falar que ele criticou o Lula por pedir a soltura dos sequestradores do Abelio Diniz. Não, ele mandou a real e mandou a real mesmo. O Bolsonaro chamou o pessoal lá e falou que sabe por que o Lula tocou nesse assunto? Ele deu um recado aos narcotraficantes e bandidos do Brasil. Estamos juntos. E, de fato, faz sentido o que ele disse. Faz todo sentido no mundo o que ele disse. Porque eles sabem que essa eleição vai ser difícil. Ele vai precisar de toda a ajuda que ele puder ter, inclusive da bandidagem. E uma coisa que você pode ter certeza absoluta é que o pessoal desses comandos vermelhos e coisa e tal, isso é tudo ligado ao PT. Isso a gente já falou, o pessoal sabe disso. Então, já expliquei pra vocês que comando vermelho, o vermelho ali é do comunismo mesmo, de socialismo e coisa e tal. Justamente da ideia da época em que começaram a ficar presos ali no presídio de Ilha Grande os chefes do tráfico que tinham aqui no Rio de Janeiro, que já existia, lógico, naquela época, muito traficante aqui no Rio e coisa e tal, como, aliás, existe em qualquer lugar do mundo. Mas, por um acaso, eles ficaram presos do mesmo presídio que o pessoal militante da esquerda, ainda da época do período militar e coisa e tal, que foram guerrilheiros treinados em Cuba, treinados na União Soviética. E daí esse pessoal trocou ideias entre si, coisa e tal, e criou-se esse elemento, essa coisa nova que foi o comando vermelho lá atrás. Aí hoje em dia tem um monte de comandos, terceiro comando, ADA, não sei o que é lá, PCC, mas todos eles com a mesma ideia, são máquinas socialistas. A ideia é a ideia do anarquismo socialista desde então, de lutar contra o Estado pelo caos mesmo, não é por nenhum motivo positivo por nada. Enfim, o que o Lula mandou pra esse pessoal foi um recado. É isso que ele estava querendo ali, ele estava querendo justamente chamar esse povo. E a prova de que Bolsonaro está certo foi que a mesma coisa, a mesmíssima coisa fez o Gustavo Petro, o presidente recém-possado da Bolívia, desculpa, da Colômbia, que ganhou a eleição agora. E por que ele está fazendo esse discurso, falando em soltar presos, pessoas que estão presas de forma injusta? Se você perguntar pra pessoa que está presa, todos, 100% dos presos vão te dizer que estão ali injustamente. Ou que não são culpados, ou que a pena foi muito maior do que precisava ser. Faz sentido, faz parte. É isso daí mesmo, é assim que funciona. Agora, isso não quer dizer que não tenha pessoas que realmente estão presas irregularmente lá. Isso existe de fato. E daí ele falou que vão tirar as pessoas que estão presas ilegalmente, vão ajudar isso. Ou seja, da mesma forma, o Gustavo Petro sabe que vai enfrentar um governo difícil na Colômbia. Não vai ser fácil pra esquerda lá. Por quê? Porque ele está lá numa situação muito similar a que Bolsonaro está aqui. Ou seja, ele está entrando num governo que era de direita há 200 anos, então todos os juízes da Suprema Corte são de direita, a maioria do Congresso ainda é de direita. Então, em tese, ele vai chegar lá e não vai conseguir fazer praticamente nada, porque tudo ele vai esbarrar no governo de direita que vai continuar por lá. Por isso, ele está pedindo ajuda aos amigos do narcotráfico. É lógico, as forças do narcotráfico não são tão grandes quanto as forças do exército colombiano, tal como as forças do Comando Vermelho e PCC aqui no Brasil não são tão grandes quanto as forças do exército brasileiro. Mas, meu amigo, em última análise, se tiver um conflito, o Lula quer ter pelo menos a guardazinha pessoal dele, quer ter pelo menos alguma coisa. E é esse pessoal que fica falando que Bolsonaro quer dar golpe. Não tem lógica nenhuma. Eles que estão querendo dar um golpe, ele que está chamando o pessoal do morro, o pessoal ilegal, as máfias que tem por aí, para dar um golpe nesse negócio, para dar um golpe na eleição, porque ele não sabe o que vai resultar nessa eleição, como é que vai ser esse processo. Ninguém sabe, né? É uma situação que a gente está entrando numa eleição em que o TSE tem candidato que gosta e candidato que não gosta. Como é que fica isso? Como é que pode dar certo esse tipo de coisa? Vamos ver como é que isso vai acontecer ao longo do ano. Eu acho que não vai ser fácil, não. De tédio, a gente não vai morrer esse ano. Enfim, e para complementar aqui, eu vou trazer um assunto que o Vista Pátria, o Alain do Vista Pátria trouxe para a gente, Alain Frutuoso, canal Vista Pátria, um canal muito bacana, gosto muito do Alain. Volta em mente, se esbarra aqui nas manifestações no Rio de Janeiro. E ele trouxe uma notícia agorinha do Lula passando um aperto lá em São Paulo, que é muito divertido isso. Então, eu vou aproveitar e vou botar para vocês aqui, para vocês ouvirem. O Lula está discursando, está falando alguma baboseira para os amigos dele. Porque você sabe, o Lula só tem encontro desse tipo, tudo fechadinho, com todo mundo contabilizado, com ficha verificada para garantir que só tem gente apoiando. E aí, um cara chega e fala, e aí, vai voltar para a cena do crime? Olha só. Olha só. Sem vocês, sem vocês, vai voltar a cena do crime. Sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de... Aí, lógico, os seguranças pegaram lá. Sem vocês, sem vocês, vai voltar a cena do crime. Sem vocês, o Lula não consegue, num lugar fechado, com todo mundo verificado, com todo mundo com crachazinho, tudo limitado. Isso aqui foi um evento lá em São Paulo. Meia dúzia de pessoas, porque não tem tanta gente assim, se vocês olharem quando abrem ali a... a imagem. Mesmo nesse grupo aqui, tinha gente contra o Lula, meu amigo. É isso daí. Espera ver quando começar de fato a campanha, quando as pessoas começarem a falar de fato do Lula, quando o Lula for o assunto do dia, a quantidade de sujeira que vai surgir sobre ele. Fiquem tranquilos, o Lula não tem chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.